Apesar das restrições da pandemia e do fechamento de bares e restaurantes, o mundo nunca comprou tanto champanhe quanto no ano passado. Foram mais de 320 milhões de garrafas. Os detalhes com o correspondente Vandrei Pereira. Quem comemora é o mercado produtor dessa bebida clássica. A venda de champanhe pelo mundo foi um estouro em 2021. Um recorde, mesmo em um ano, com restrições em bares e restaurantes durante a pandemia. O comércio de champanhe aumentou 32% em relação ao ano anterior. Um total de 322 milhões de garrafas. Faturamento de mais de 6,2 bilhões de dólares. O nome champanhe é reservado exclusivamente para vinhos produzidos e colhidos numa região perto de Paris. E mesmo na França, há produtores de champanhe que não podem rotular a bebida com esse nome, embora o processo de produção seja similar. A associação que representa esse mercado acredita que a disparada nas vendas se deve, em parte, aos restaurantes que voltaram a abastecer seus estoques. Mas também ao consumidor final, que comprou mais para brindar em casa mesmo e evitar os riscos da Covid-19. O chamado Comité Champagne é uma associação comercial francesa que representa cerca de 16 mil viticultores e 320 casas que engarrafam a bebida. Na França, o maior país produtor, os números voltaram a ser como em 2019, antes da pandemia. 142 milhões de garrafas comercializadas. Na categoria espumantes, em geral, Alemanha e Itália entram na disputa, com 30% da produção mundial. O Brasil fica com uma pequena fatia do mercado, cerca de 0,5%, embora o país tenha muito potencial.